100% de aproveitamento em casa, não tem mais. Empatou com o Figueirense e perdeu a chance de entrar na zona da Libertadores. Uma cena inédita neste campeonato brasileiro. Os palmeirenses deixam o Palestra Itália sem comemorar uma vitória. O time, que tinha vencido as quatro primeiras partidas em casa, desta vez decepcionou a torcida. A festa estava pronta. Mas o Figueirense também queria participar. Para o Palmeiras, só uma boa jogada no primeiro tempo. Habilidade de Lene para Alex Mineiro. E de Alex Mineiro para a defesa salvadora de Wilson. Depois do intervalo, um pedido das arquibancadas. Mas quem tomou a iniciativa foi o Figueirense. Cleiton Xavier teve tempo de sobra para dominar o passe de Marquinho e fazer um golaço. A defesa de Wilson na cabeçada de Evandro deixou a torcida ainda mais nervosa. E Luxemburgo preocupado. Até que... A vibração foi pela jogada de Fabinho Capixaba, completada por Alex Mineiro. Wilson garantiu um a um no chute de Jefferson. A única coisa que foi o nosso papel. Infelizmente, tomamos um gol ali, mas nós tivemos bem hoje. E o Palmeiras lamentou a perda de dois pontos. É ruim, claro que o empate é ruim. Dentro de casa, poderíamos ter avançado ali para 20 pontos, né? Ficaríamos próximo do Flamengo. Vai ter muita coisa aí. Acho que nós estamos ali no bolo. Portanto, nós estávamos no bolo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.